Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça-me conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao noar Para você confesso, iguais aquelas não mais ouvirá E amanhã sei que esta canção você ouvirá No rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito Já me fez chorar por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça-me conta que pra você não sou ninguém Faça-me conta que pra você não sou ninguém Caio Legenda por Sônia Ruberti